Olá entusiastas da saúde, hoje vamos mergulhar fundo em um tema que pode salvar sua vida, ou pelo menos seu fígado. Estamos falando sobre os sinais sorrateiros de problemas no fígado que aparecem diretamente na sua pele. Isso mesmo, o seu maior órgão pode estar tentando lhe dizer algo sobre seus órgãos internos. Então, vamos nos preparar para ser detetives dos nossos próprios corpos. Agora, antes de começarmos, permita-me lembrá-lo de clicar no botão de se inscrever e tocar o sino de notificações. Acredite, você não vai querer perder nossas doses semanais de sabedoria sobre saúde que podem mudar sua vida. Certo, vamos ao que interessa. Seu fígado? Ele não está apenas lá, bonito e sereno. Este órgão poderoso trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para filtrar toxinas, produzir bile, armazenar energia e muito mais. Mas quando ele está com dificuldades, tem uma maneira interessante de lhe avisar através da sua pele. Vamos começar com o sinal mais óbvio. Icterícia. Você provavelmente já ouviu falar disso antes. É quando sua pele e o branco dos seus olhos assumem uma tonalidade amarelada. A icterícia acontece quando há muito bilirrubina no seu sangue. A bilirrubina é um pigmento amarelo que normalmente é processado pelo seu fígado. Mas quando o seu fígado não está funcionando bem, esse pigmento se acumula e decide redecorar sua pele. É como se seu corpo estivesse dizendo Houston, temos um problema. Mas espere, tem mais. Sua pele também pode começar a coçar. E não estou falando do tipo de coceira que você sente ao usar um suéter de lã. Esta é uma coceira generalizada e enlouquecedora. Isso se chama prurido e frequentemente é um dos primeiros sinais de doenças no fígado. Por que isso acontece? Bem, quando o seu fígado não está filtrando adequadamente, toxinas podem se acumular no sangue e irritar a pele. É como se seu corpo todo estivesse coberto de era venenosa invisível. Não é nada divertido, pessoal. Agora vamos falar sobre angiomas aracnoides. Não, não são aranhas reais rastejando na sua pele. Embora essa imagem mental possa fazer você coçar. Os angiomas aracnoides são pequenos vasos sanguíneos em forma de aranha que aparecem próximos à superfície da pele. Eles geralmente são encontrados no peito, rosto e braços. Embora possam ser inofensivos, quando você começa a ver vários deles, pode ser um sinal de que seu fígado está levantando uma bandeira vermelha. Falando em bandeiras vermelhas, vamos discutir a eritema palmar. Isso acontece quando as palmas das suas mãos ficam vermelhas. Essa vermelhidão frequentemente é irregular e pode parecer quente ao toque. É como se suas mãos estivessem corando, mas acredite, não há nada de fofo nisso quando está ligado a problemas no fígado. Agora, aqui vai um caso curioso, unhas de Terry. Não, não é um novo salão de unhas na cidade. Unhas de Terry é uma condição em que suas unhas das mãos e dos pés ficam principalmente brancas com uma faixa escura na ponta. Embora isso possa ser um sinal normal de envelhecimento, também pode indicar doença hepática. Então, se você notar essa mudança, pode ser hora de consultar seu médico. Vamos passar para algo um pouco mais, digamos, chamativo? Hematomas fáceis. Se você, de repente, parece ter saído de uma luta de boxe e depois desbarrar na mesa de centro, seu fígado pode ser o culpado. Seu fígado produz proteínas necessárias para a coagulação do sangue. Quando não está funcionando corretamente, você pode se ver colecionando hematomas como se estivessem saindo de moda. Agora, vamos falar de um verdadeiro estraga-festas. Veias-aranha. E não, essas não são o tipo de veia que você quer numa festa. Essas pequenas veias danificadas podem aparecer em formato de teia de aranha na sua pele, geralmente nas pernas ou no rosto. Embora possam ser causadas por outros fatores, quando combinadas com outros sintomas que estamos discutindo, podem estar sinalizando problemas no fígado. Aqui está um sinal que pode fazer você olhar duas vezes, dedos em baqueta. Dedos em baqueta são quando suas pontas dos dedos se tornam mais arredondadas e largas, meio que como pequenas baquetas. Pode ser um sinal de doença hepática crônica. Agora, vamos ficar um pouco pessoais. Você notou alguma mudança nos pelos do seu corpo? Não estou falando daquela barba de quarentena que você está cultivando. Problemas no fígado às vezes podem causar perda de pelos corporais em padrões incomuns. Então, se você de repente está exibindo algumas áreas calvas inesperadas, pode ser hora de dar um pouco de atenção ao seu fígado. Falando em atenção, vamos dar um carinho à barreira de umidade da nossa pele. Pele seca e escamosa pode parecer algo pequeno, mas quando é persistente e acompanhada por outros sintomas, pode ser seu fígado clamando por ajuda. Seu fígado desempenha um papel crucial no processamento das gorduras, que são essenciais para manter sua pele hidratada. Agora, aqui está um sintoma que muitos não associam ao fígado, escurecimento da pele. Não é o tipo de bronzeado que você ganha de um dia na praia. Problemas hepáticos podem, às vezes, causar hiperpigmentação, especialmente em áreas expostas ao sol. Vamos falar de um sintoma que pode pegar você de surpresa, sangramento e hematomas nas gengivas. Se suas gengivas estão sangrando mais facilmente do que o normal, pode ser um sinal de que seu fígado não está produzindo fatores de coagulação suficientes. Agora, aqui está um sintoma que pode fazer você se sentir como se tivesse entrado em um filme de ficção científica, turgor da pele. Isso ocorre quando sua pele perde elasticidade e não volta rapidamente ao normal quando pinçada. É como se a sua pele estivesse tentando jogar o jogo da câmera lenta. Embora a desidratação seja uma causa comum, problemas persistentes com a turgidez da pele também podem estar relacionados a questões no fígado. Não podemos esquecer do edema. Essa é uma palavra chique para inchaço. Se você está notando inchaço nas suas pernas, tornozelos ou abdômen, pode ser um sinal de que seu fígado não está processando os líquidos corretamente. Agora, aqui está algo que pode surpreender você, acrocórdons ou verrugas cutâneas. Essas pequenas protuberâncias da cor da pele geralmente são inofensivas, mas um aumento no número delas pode, às vezes, estar ligado a problemas hepáticos. Vamos falar de algo que pode fazer você se sentir como se estivesse pegando fogo rubor. Isso não é o tipo de brilho saudável que você ganha ao fazer exercícios. Problemas no fígado podem, às vezes, causar uma vermelhidão e calor intensos e súbitos no rosto, pescoço e peito. Agora, aqui está um sintoma que pode fazer você se sentir como se estivesse descobrindo pistas escondidas, petequias. Estas são pequenas manchas roxas e redondas na pele causadas por sangramento sob a superfície da pele. Parecem que alguém pintou bolinhas em você enquanto dormia. Embora possam ter muitas causas, quando combinadas com outros sintomas, podem estar apontando para problemas no fígado. Não podemos esquecer de algo que pode fazer você se sentir como se estivesse derretendo. Suor excessivo. Se você, de repente, está suando em excesso sem motivo aparente, pode ser o seu fígado mandando um SOS. Vamos concluir com algo que pode fazer você se sentir como se estivesse desmoronando. Pele que descasca com facilidade. Se a sua pele, de repente, decide começar a descascar como a de uma cobra, pode ser um sinal de que seu fígado não está fornecendo os nutrientes necessários para manter sua pele intacta. Ufa! Isso foi muita informação, não foi? Mas aqui está o ponto. Sua pele é como um outdoor para a sua saúde interna. Ela está constantemente tentando se comunicar com você e, às vezes, está falando a língua dos problemas hepáticos. A chave é ouvir o que ela está dizendo e agir conforme necessário. Agora, antes de correr para o espelho para examinar cada centímetro da sua pele, lembre-se disso. Ter um ou até alguns desses sintomas não significa necessariamente que você tem doença hepática. Nossos corpos são complexos e muitos desses sinais podem ser causados por outras condições. O importante é prestar atenção ao seu corpo e consultar um profissional de saúde se estiver preocupado. Lembre-se, seu fígado é um órgão resiliente. Ele pode suportar muita coisa e ainda se recuperar. Mas por que levá-lo ao limite? Trate seu fígado com carinho. Coma uma dieta equilibrada, mantenha-se hidratado, limite o consumo de álcool e faça exercícios regularmente. Seu fígado agradecerá e sua pele mostrará isso. E ei, se você tiver alguma experiência com esses sintomas ou qualquer pergunta sobre saúde hepática, deixe nos comentários abaixo. Vamos manter a conversa fluindo e apoiar uns aos outros em nossas jornadas de saúde. Até a próxima, mantenha-se saudável, informado e continue escutando o que a sua pele está dizendo.